Algumas dicas para você aumentar a vida útil da sua lâmpada. Primeiro, sempre utilizar marcas originais. E a Osa é uma marca original. Para vocês terem noção, somos fornecedores de todas as montadoras do mundo. Ao ligar o carro, verificar se o farol está desligado. Se atentar na hora do manuseio da lâmpada, não tocar no bulbo, no vidro, para não contaminar a superfície. Ao realizar a substituição, verificar as fixações. Para que a lâmpada não fique solta ou mal encaixada, tendo problemas de vibrações ou pancadas. Sempre realizar a regulagem dos faróis. Para manter tanto o direcionamento quanto o foco ideal na iluminação do seu carro. E sempre que realizar as trocas de lâmpadas, levar a um profissional capacitado e de sua confiança. De preferência, num especialista Osa. E se você gostou desse conteúdo, curta, comenta, compartilha e nos siga nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí